Bom final de semana, segunda a gente se encontra. Isso aí Bruno. Tá, vamos fechar. O que é a vida se não um movimento constante? Às vezes até parece que não dá para acompanhar. Nesse longo caminho enfrentamos desafios, mas superamos e crescemos com eles. Nos reinventamos e descobrimos novas capacidades de sermos presença, de fazer a diferença. As nossas conexões se fortaleceram e estando perto ou longe, elas são reais. Agora olhamos para a frente com esperança. Aos poucos a vida volta a fluir. Já podemos ouvir os risos indo e vindo das escolas, as conversas entre amigos nos corredores do trabalho, os pratos e as taças nas reuniões de família e em breve veremos os sorrisos por detrás das máscaras. É tempo de retomada. Nós da Rede Selina Alta desejamos a você um ano repleto de recomeços e possibilidades. Feliz 2022! Feliz 2022! E aí E aí E aí E aí